Música Pessoal, eu sou o Rogério Correia, deputado estadual do PT Estou aqui com o Léo, que vocês conhecem, o Léo é um lutador do MLB E nós estamos aderindo a uma campanha importante que é a campanha da Gabi, que vocês lembram Tomou um tiro na boca, algo horroroso, nós fomos solidários, fizemos audiência pública na Assembleia Mas a Gabi agora precisa se recuperar, nós temos que ter uma campanha de solidariedade a ela E o MLB, junto com as entidades sociais, estão lançando essa campanha E a campanha é mais ou menos assim Ajude a Gabi a voltar a sorrir, não é isso, Léo? Isso aí, Gabi, volte a sorrir Deve estar louco